Música Olá pessoal, o secretário interino da saúde, Marcelo Scampelos, esteve na tarde de terça-feira na Fundação Hospital Adriano Jorge para acompanhar o planejamento da retomada gradual dos atendimentos eletivos, não urgentes. A unidade está realizando um planejamento de retomada de cirurgias e faz parte da reestruturação da rede de assistência da saúde no Estado, determinada pelo governador Wilson Lima. O número de cirurgias na Fundação foi reduzido durante o pico da pandemia do novo coronavírus, para dar suporte aos hospitais. Desde 1º de junho, os pacientes que tiveram as consultas e cirurgias eletivas suspensas estão sendo procurados por telefone para realizar o reagendamento. E falando em saúde, os servidores do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo viveram um momento especial na terça-feira, com a inauguração de um memorial em homenagem aos profissionais da unidade que atuaram durante a pandemia do novo coronavírus. Em uma parede do auditório da unidade estão os nomes de mais de mil profissionais do hospital, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de serviços gerais, maqueiros, vigilantes, cooperativas, entre outros profissionais que trabalharam incansavelmente no atendimento dos pacientes com o Covid-19. O objetivo da iniciativa foi exaltar o profissional que estava na linha de frente do hospital. Além da equipe de profissionais da saúde, a cerimônia contou também com a presença de pacientes que venceram a doença e de familiares daqueles pacientes que perderam a vida por conta da Covid-19. Outras notícias nas nossas redes sociais. Na Zila Campos, para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Outras notícias nas nossas redes sociais.